A partir de 1º de janeiro, o general Marco Edson Gonçalves Dias será o ministro-chefe do GSI, o gabinete de segurança institucional. O GSI continuará a ter status de ministério no governo Lula, funcionará no Palácio do Planalto e se reportará diretamente ao presidente. Mais conhecido como G. Dias, o futuro ministro é de Americana em São Paulo. Foi secretário de Segurança da Presidência da República do governo Lula e chefe da Coordenadoria de Segurança Institucional da ex-presidenta Dilma. O GSI é responsável pela coordenação da área de inteligência do governo e cabe a ele acompanhar questões com potencial de risco à estabilidade institucional, fazer a segurança pessoal do presidente da República e prevenir crises. Legenda Adriana Zanotto